Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Neste vídeo, irei atualizar vocês com as enquetes finais do Paredão. A eliminação ocorre na noite de hoje, e pelo que tudo indica, Karol Conká será a eliminada no Paredão, com o Arthur e o Gilberto. Mas antes de continuarmos, peço por gentileza que deixe o gostei no vídeo, pois é muito importante para nos ajudar. Se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e ative o sininho das notificações. Agora vamos lá pessoal, pois na noite de hoje temos um Paredão histórico no BBB. No Paredão formado entre Karol Conká, Gilberto e Arthur, quem você gostaria de eliminar? Peço que deixe aí nos comentários, tá bom? Vamos ver qual brother tem menos torcida aqui. Pois agora vamos aos números das enquetes pessoal. Na enquete do site UOL, temos mais de 680 mil votos. Arthur tem 1% dos votos para sair, Gilberto tem apenas 0,6% e Karol Conká está sendo eliminada com 98% dos votos. Já na enquete do site Enquete BBB, temos quase 3 milhões de votos. E a sister Karol Conká está sendo a eliminada com 97% dos votos. Já na enquete do site Notícias da TV, Karol Conká está sendo eliminada com 98% de rejeição. Agora por fim mostro a vocês a enquete do site Votalhada, que reúne todas as enquetes disponíveis na internet, somam todas elas e faz uma média geral. E com mais de 7 milhões e 200 mil votos, Karol Conká está sendo a eliminada de hoje à noite com 96,8%. Arthur tem 2,2% e Gilberto é o menos votado com apenas 0,9%. Mas e aí galera, o que vocês acharam dos números da enquete? Será que Karol Conká irá passar o Nego Di como o participante com a maior rejeição no paredão? Deixa aí embaixo sua opinião e torcida, tá ok? Não se esqueça de deixar o gostei no vídeo para nos ajudar e se inscrever no canal se você não for inscrito. Nós vamos ficando por aqui, valeu e até o mais.